Salve galerinha do YouTube! Hoje vamos ensinar como ser eficiente aí no craft de mapas no Path of Exile. Primeiro você vai pegar aqui umas Scouring e uns Alchemist e uns Teasels, tá? É assim que eu otimizo o meu farm. Olha se tem algum mapa corrupto. Ah, corrupto. Não tem. Beleza, top. Você pode encher a tab toda, é melhor ainda. E você vem cá e já joga ali todos os mapas com Teasel. O ideal é encher a tab. A gente tá sem mapa pra encher a tab, mas isso aqui já é o suficiente pra ensinar pra vocês o que eu quero mostrar. O segundo passo, vocês vão entrar num site chamado Poiregex. No Poiregex vocês vão vir aqui em mapa mods. Eu vou limpar tudo, tá? Pra mostrar pra vocês desde o início. E vocês vão colocar os mods que você não quer. Por exemplo, eu não quero regeneração de vida, no caso que eu não tenha regeneração de vida. Eu não quero esse mod aqui também. Não acho ele legal. De resto, eu não me importo muito. Vocês vão pôr aqui o quantity que vocês querem no mapa. Eu vou botar só 80. Pra mim não precisa ser muito mais do que isso. Eu vou dar copy e vou lá no Path of Exile e vou dar paste. Tá vendo que o mapa já passou? Então esse mapa aqui, por exemplo, ele já é um mapa que já tá craftado. E aqui você vai resetar todos os mapas, tá? Vai pegar o seu Alchemy e vai vir cá, ó. E vai fazer isso com todos os mapas de uma vez. O ideal é ter uma stash completa, né? Aí você consegue ali otimizar mais. A gente não tá com tantos mapas assim. E você vai fazendo isso aqui, ó. Literalmente. Isso aqui é pra otimizar o seu farm no Path of Exile. Tranquilo? Você terminou de fazer isso aqui. Tem mais um aqui sobrando, né? Assim que você terminar de fazer isso aqui. Eu vou fazer com mais uns. Que hoje eu vou botar ali no inventário. Pra vocês verem. Qual que é o próximo passo. Sumiu aqui, ó. Bom, terminou essa parte aqui. Você guarda todas as suas currins. Bota a quantidade que você quer no seu inventório. E aí você vai pro próximo farm. Por exemplo, o nosso farm hoje vai ser um farm de Catarina. Então a gente vai botar na tri que a gente quer. E vamos pegar os escarabos. A gente vai farmar Catarina com o Expedition. Então a gente vai pegar aqui, por exemplo. Esse Expedition a gente vai precisar. Esse Expedition a gente vai precisar. Esse Expedition a gente vai precisar. A gente vai precisar da Jun. Pra invocar a Catarina. Esse aqui pra ganhar a inteligência. E esse aqui pra vir um cara acompanhado. Na realidade eu vou até tirar esse. Eu vou manter esse de inteligência aqui. Que ele tá custando um pouquinho. Tá custando um caos. Então eu vou manter ele aqui dentro do farm. Só pra não ter o BO de ter que ficar trocando, tá? Beleza. Aqui eu já vou colocar eles todos. Você tá vendo que aqui só tem 13? Você já vai lá e completa 20. Pra quê? Pra você não precisar ficar voltando toda hora no Trade. Aí tá... No caso aqui eu vou inverter. Tá 1 pra 1. Eu vou colocar aqui então uns 50 de uma vez. Que aí ele vai ficar no Buy Order. Assim que ele terminar a gente busca ele lá. E joga ele pro lado de cá. Beleza? Terminou aí. Você vai ter aqui os seus mapas. E tem alguns escarabos sobrando. Strongbox. E aí você coloca aqui e começa a rodar os seus mapas. E é desse jeito que eu faço o meu farm ficar mais eficiente. Beleza? Espero que tenha gostado. Um forte abraço e se inscreve. Um forte abraço e se inscreve. Um forte abraço e se inscreve. Tchau.